Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel, eu sou um super mega fã do Brasil. É isso mesmo, eu sou um super, super fã do Brasil. Eu hoje trago-vos aqui um vídeo que era para trazer ontem, 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 dia 20 de novembro, venho trazer hoje, dia 21, mas é relacionado com o dia 20 de novembro, dia da consciência negra aí no Brasil. Eu penso que isto tem a ver com a escravidão. É isso mesmo, acho que tem a ver com a escravidão. Por isso, eu não quero deixar passar esta data em branco e trago aqui um vídeo do Fala Mundo, quem foi zumbi dos Palmares. É assim, eu não faço ideia de quem foi zumbi dos Palmares e eu não tenho muita ideia do que é que é isso da consciência negra, mas espero vir a aprender aqui neste vídeo. Porque eu, como já vos disse, eu quero aprender tudo sobre o Brasil e, além disso, eu sei que há muita gente, muitas das vezes festeja datas ou mesmo deixa passar datas por não saber o que é que se passa e o que é que se passou nessas alturas. Por isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vale a pena dizer-vos quem deixou esta sugestão. Foi uma das inscritas aqui no canal, mas lá no Instagram. Se você não tem o meu Instagram, se não me segue lá, ele está aí na descrição do vídeo. Também está aí na descrição do vídeo o novo canal, aquele canal que vai começar a ter vídeos diários também sobre música, comédia, coisas tristes, coisas alegres, de todo o tipo. Este canal aqui, eu quero mantê-lo, quero mantê-lo sem grandes coisas eufóricas ou alegóricas, quero manter um canal mais cultural, quero manter um canal onde nós descobrimos mesmo tudo o que o Brasil tem de bom, tanto a nível de artistas, espetáculo ou escritores, seja ele qual for, e mesmo a nível de terreno do Brasil em si e de como funciona o Brasil. É isso que este canal se propôs desde o início e é isso que eu quero manter. Por isso, o outro canal vai ter mais zoeira, vai ter aqueles momentos mais engraçados para nós nos divertirmos. E claro, vou fazer reacts a músicas aí nesse canal também, porque neste canal eu quero mantê-lo, como já disse, e já levei alguns strikes, já levei alguns warnings aqui da plataforma do YouTube. E eu não queria que este canal se perdesse, porque ele tem muita matéria, muita coisa boa e simplificada para toda a gente perceber e saber acerca do Brasil. Por isso, sem mais longas, vamos para o vídeo e vamos então conhecer quem foi Zumbi dos Palmares. E desde já, muito obrigado a quem me deixou esta sugestão. Ok? Então, vamos lá para o vídeo. Fala, curioso e fala, curiosa! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal. E bem, galera, Zumbi dos Palmares é um dos grandes nomes da história do Brasil. Ele foi um dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais longevo quilombo da história de nosso país. Zumbi assumiu a liderança do Quilombo em 1678 e resistiu durante quase 20 anos contra as investidas dos portugueses. Após ter seu esconderijo denunciado no dia 20 de novembro de 1695, ele não resistiu aos ferimentos. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão do Brasil. Desde que eu comecei a falar sobre a história do Brasil aqui no canal, muitos de vocês me pediram para falar sobre Zumbi dos Palmares. Inclusive, muitos ainda afirmaram que ele que lutava pela liberdade também tinha os seus próprios escravizados. Mas será que isso é realmente verdade ou isso aí foi história criada para denegrir a imagem de Zumbi dos Palmares? Bem, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje e também tirar nossas próprias conclusões sobre esse tema tão delicado. Se você já gostou aí do vídeo, já gostou desse tema, então não esqueça de deixar o seu like e também se você caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Todo dia tem vídeo novo aqui esperando por você para que você venha a ter mais conhecimento e agregar mais aí valor sobre fatos históricos e sobre curiosidades, tá bom? Meu nome é Alex Lima e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Fala do Mundo. Antes de partirmos já para Zumbi dos Palmares, nós precisamos aí contextualizar o Quilombo dos Palmares, né? É, ué. O Quilombo dos Palmares surgiu no final do século XVI e recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu a Serra da Barriga. Palmares era uma junção de mocambos, pequenas aldeias que os escravos fugidos formavam. Eram cerca de 18 mocambos que se espalharam aí por territórios que hoje correspondem a Alagoas e também aqui a Pernambuco. O principal mocambo chamava-se Cerca Real do Macaco ou apenas Mocambo do Macaco. Como? E chegou a reunir até 6 mil pessoas. O conjunto de mocambos que formou aí Palmares contou até com 20 mil habitantes. Tudo isso? Acredita-se que Palmares tenha se formado a princípio por algumas dezenas de escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Com o tempo, foram desenvolvendo-se e convencendo outros escravos a fugirem e instalarem-se lá. Ao longo de sua existência, Palmares resistiu a expedições enviadas por holandeses e portugueses. Os historiadores sabem muito pouco sobre Palmares por conta da pouca existência de fontes sobre esse quilombo. Um agravante é o fato de que todas as fontes existentes sobre Palmares foram escritas aí por europeus. Portanto, esses documentos ajudam a reconstruir apenas uma pequena parte da totalidade da história de Palmares. É como se o vizinho escrevesse a sua vida através do olhar dele e não do seu olhar. É você que passa pela luta, é você que passa pelos momentos bons ou ruins e é você que deve escrever sobre a sua vida. É verdade. Mas isso aí não aconteceu com os mocambos e com o Palmares. Foram os europeus que escreveram sobre essa terra. Então, tem um pouco de falta de credibilidade no que os europeus falaram. Mas, prossegamos. A partir da década de 1630, Palmares passou por um grande crescimento devido aos conflitos entre holandeses e portugueses aqui no Nordeste. Quando os portugueses reconquistaram a região, novas expedições foram sendo organizadas e de maneira cada vez mais frequente. A decadência do Quilombo deu-se a partir da década de 1680. A expedição que colocou fim ao Colombo foi a do bandeirante Domingos Jorge Velho, contratado aí para destruir Palmares. O bandeirante recebeu o direito de poder ficar com parte dos negros capturados e com algumas terras na região da Serra da Barriga. O Mocambo do Macaco acabou sendo destruído em 1694 e os sobreviventes fugiram e resistiram até o começo do século XVIII. Mas, afinal, quem foi Zumbi dos Palmares? Um dos grandes personagens do Quilombo dos Palmares foi Zumbi. Ele ficou conhecido por ter sido um dos líderes do Quilombo e acabou pagando com sua vida por isso. Sabe-se pouquíssimo acerca da vida de Zumbi. E algumas das conclusões que eram consideradas verdades consolidadas até certo tempo são atualmente questionadas por alguns historiadores. Até certo tempo, estava consolidada certa história de que Zumbi tinha sido sequestrado na sua infância durante um ataque a Palmares e tinha sido criado por um padre que o nomeou de Francisco e o alfabetizou. Zumbi teria fugido na adolescência, retornado a Palmares e lá assumiu uma posição de liderança. Essa versão, no entanto, tem sido questionada pela falta de evidências que a sustentam. Essa contestação acontece porque o autor desse trabalho utilizou cartas que somente ele teve acesso e que ele nunca disponibilizou para mais ninguém. Eu sou ladrão, rapaz. Uma menção a Zumbi é feita pelo rei de Portugal, Dom Pedro II, em uma carta na qual o rei português propõe perdão para Zumbi caso ele aceitasse viver como súdito de Portugal. Essa carta também faz menção a uma esposa e a filhos de Zumbi. E apesar disso, os historiadores não sabem dizer se de fato ele teve esposa e filhos. Outro problema referente a Zumbi é o fato se ele foi uma pessoa ou se esse termo era um título. Parte dos historiadores acredita nos dois casos e, sendo assim, Zumbi, o líder que resistiu e morreu em 1695, existiu, mas que o termo Zumbi também poderia ser um título existente em Palmares. Algumas certezas sobre Zumbi diziam que, em 1678, ele se desentendeu com o então líder do quilombo, Ganga Zumba. Isso aconteceu porque Ganga Zumba havia recebido uma oferta de paz das autoridades portuguesas. Nessa oferta, Ganga Zumba aceitava se mudasse para uma aldeia estipulada pelos portugueses. E os negros nascidos em Palmares continuariam livres. Mas os fugidos seriam aí reencaminhados à escravidão. Ganga Zumba aceitou a oferta dos portugueses porque estava sendo chantageado pelos portugueses. Alguns de seus parentes haviam sido sequestrados e acabaram sendo usados como moeda de troca para forçar o líder do quilombo a aceitar a oferta de paz. O aceite de Ganga Zumba dividiu Palmares e parte dos quilombolas voltaram-se contra ele, incluindo o próprio Zumbi. Ganga Zumba acabou sendo morto. Não se sabe se foi morto por portugueses ou pelos próprios quilombolas. E Zumbi tornou-se líder. Zumbi também entrou em conflito com o irmão de Ganga Zumba, chamado aí Ganazona, mas acabou prevalecendo. Em 1678, tornou-se líder de Palmares e conduziu a resistência palmarina nos últimos anos. Depois que a expedição de Domingos Jorge Velho destruiu Mocambo do Macaco, Zumbi e outros sobreviventes fugiram e esconderam-se nas matas da Serra dos Irmãos. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, depois que um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sob tortura o local de esconderijo de Zumbi. Um bandeirante chamado André Furtado de Mendonça organizou aí uma emboscada que localizou o Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi exposta aqui em Recife. Mas, afinal de contas, Zumbi tinha ou não tinha escravos? Eis a questão? E nós vamos descobrir já já. Mas antes disso, eu quero saber se você ainda está aqui comigo, né? Se você estiver aqui comigo, então digita aí a palavra RESISTÊNCIA. Deixa aqui nos comentários, porque aí eu vou saber que eu não estou falando sozinho aqui, né? E aí eu vou te dar 5 segundos para você concluir essa missão, hein? Muito obrigado pelo seu comentário e, olha, pode deixar comigo que eu estarei agora mesmo deixando um coraçãozinho aí no seu comentário e também respondendo de forma bem caprichada, hein? Ai, que delícia! Voltando então para o vídeo, bem, a história do líder carrega uma grande polêmica. Ele tinha escravos? Bem, não há comprovações de que ele tinha escravos. Mas o assunto é abordado no livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, escrito por Leandro Narlock, que conta que o líder mantinha a escravidão no quilombo dos Palmares. Segundo o autor, era pouco provável que Zumbi, um indivíduo que vivia em meio a uma sociedade escravocrata, defendesse os valores da liberdade e igualdade que conhecemos hoje. Mas, segundo o Museu Afro-Brasil, o estado dentro do quilombo era baseado em um tipo de estado africano. O chefe, chamado de rei por força de expressão, era eleito, contestado e até podia chegar a ser afastado por uma Assembleia Geral dos Quilombolas. Mas isso não significa que Palmares era uma democracia. O local ainda tinha muitas das características sociais do século XVII. Porém, historiadores rebatem a isso dizendo que o mais provável é que o regime escravista do quilombo fosse semelhante ao já existente na África, onde cativos de guerra eram forçados a trabalhar a terra por um tempo, como uma forma de punição. Eles teriam alguns direitos que não eram garantidos pela escravidão comandada pelos brancos. Mas aí é que entra o ponto da questão. Quem está certo aí nessa história? Nesse caso, eu vou deixar aí a resposta para vocês. O que vocês acham? Vocês acham que Zumbi dos Palmares foi tipo um capitão do mato? Ou que ele justamente é que ele realmente lutou pela liberdade das pessoas escravizadas no Brasil? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber de você. Eu particularmente não acredito que ele tenha escravos, eu não acredito que ele tenha escravizado pessoas, até porque ele lutou pela liberdade. Mas isso é uma opinião minha, claro que cada um tem a sua opinião quanto a isso e isso não é uma verdade, isso aí no caso não é uma verdade universal. Possa ser que ele tenha escravizado pessoas e possa ser que não, mas não há aí muitas evidências que comprovem isso, então eu fico do lado de que ele foi sim um símbolo contra a escravidão. Mas aí vocês deixem nos comentários, claro, respeitando a opinião de todos, todo olho em você. Se você gostou do tema de hoje, então não esqueça de deixar o like para que esse conteúdo alcance mais pessoas aí curiosas e amantes da história como você. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos, também com a sua família, todos os amantes da história que você conhece. Tá liberada aí a opção de compartilhar, meu filho, então compartilha aí para geral, beleza? Eu separei mais dois vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo aqui na sua telinha, mais ou menos aqui. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui! Pois é, meus amigos, e este foi o vídeo de hoje. Foi o vídeo aqui escolhido por mim que era para ter saído ontem, como eu já disse, mas isto não é desculpa, não saiu ontem, saiu hoje. Pois é, quem foi resolvido dos Palmares não conhecia a história. Se você conhecia a história, deixa aí. Se você sabe mais detalhes sobre esta história e se acha que ele teve mesmo escravos, o próprio zumbi, deixa aí nos comentários também. Espero que tenha gostado do vídeo, obrigado a quem me aconselhou e a quem me sugeriu este vídeo, muito, muito obrigado, no fundo do coração. Tenho pena mesmo de não ter conseguido fazer ontem, mas foi assim, um bocadinho, um bocadinho não, foi totalmente impossível para mim fazer este vídeo. Ok? Então, sem mais delongas, é assim, eu gosto muito da cultura brasileira, gosto muito de saber da história do Brasil ou da história brasileira. É muito rico, é muito bom e atenção, nem todas as coisas que aqui se veem nestes vídeos e nestas coisas são boas, como eu costumo dizer, que eu aqui só trago coisa boa, mas é assim, é cultura, meus amigos, é cultura e é bom saber porque muitas das vezes os certos e determinados comportamentos já vêm ou já vêm de há muito tempo atrás. É verdade ou não é verdade? Claro que sim. Então é isso, é uma forma de perceber a cultura do povo brasileiro e das etnias e de todas as raças que vivem no Brasil. É isso mesmo. Então, pronto, o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha gostado, não se esqueça de dar aquele super like, deixar aí aquele comentário e inscrever-se no canal como é lógico e, claro, passar lá pelo meu outro canal e, claro, também dar lá uma voltinha pelo meu Instagram e tal, boa, não é? Então, até o próximo vídeo. Bye!